A França venceu a Grécia por 1 a 0, mas foi aquele 1 a 0zinho sofrido, viu minha amiga? A França sofreu demais, eu vou te falar melhor sobre isso. Não existe mais nada, deixa o likezão aí, se inscreve no canal e ajuda demais. Cara, estamos perto aí de bater os 1.400 inscritos, então se inscreve aí. Então vamos lá, falando do jogo, a França venceu por 1 a 0 com gol de empapê de pênalti aos 10 minutos do segundo tempo. Mas, falando primeiramente do primeiro tempo, né? Primeiro tempo a França foi melhor, né? A França, aliás, foi melhor o jogo inteiro, mas não conseguiu converter as chances em gols. Chances essas que foram pouquíssimas, né? A melhor chance foi com o poder já no finalzinho do primeiro tempo na boa defesa do goleiro grego. Já no segundo tempo, como eu falei pra vocês, a França começou bem e teve pênalti ao seu favor, né? Empapê bateu aos 10 minutos e fez. O detalhe é que a Empapê tornou seu artilheiro da França numa temporada, juntando clube e seleção, né? Ele ultrapassou o Joseph Fantani com 54 gols. Mas a França conseguiu vencer, né? Ainda com um jogador a mais, não conseguiu ampliar o placar, mas conseguiu vencer. E tá muito bem nas eliminatórias para a Euro 2024. E aí E aí Vamos lá.